Trata-se de uma ação reclamação trabalhista bem singela, com uma única discussão que envolve reconhecer a natureza jurídica de acidente de trabalho por equiparação de um acidente de trabalho ocorrido e, por conta da declaração e o reconhecimento dessa condição de acidente de trabalho por equiparação, nexo lógico, o reconhecimento da estabilidade acidentária do artigo 118 e aí a sua indenização, já que transcorrido o período estabilitário. A sentença houve por não aplicar, talvez não seja um caso tão comum, mas quer nos parecer que houve aqui um erro me injudicando na má aplicação da intelecção do alcance do dispositivo do artigo 21, inciso 4, da lei 8.213 de 91, a sua adequação e tipicidade à hipótese cibergatada. Vejam só, excelências, o artigo 21, inciso 4, a linha A e B da lei 8.213 de 91, diz de maneira expressa que vai se equiparar ao acidente de trabalho, aquele acidente sofrido fora do local de trabalho e fora do horário de trabalho. Então é dessa situação que nós estamos tratando nesse caso. Um acidente ocorrido fora do horário de trabalho e fora do local de trabalho. Mas desde que constatado, neste momento acidentário, que a pessoa ou trabalhador estivesse realizando, na hipótese da linha A, um serviço sob autoridade da empresa ou na hipótese da linha B, mesmo que não sob autoridade, mas na prestação espontânea de qualquer serviço à empresa que pudesse lhe proporcionar proveito. Dito isso, vamos à causa doística acidentária de que se trata nessa hipótese. Era uma confraternização de final de ano, promovida pela empregadora com os seus empregados, numa área de lazer. A função da reclamante desses autos era de secretária deste salão de beleza. E aí, quer nos parecer que a prova que há coligida nos autos não permite divisar a incidência do dispositivo legal que é expressa. Aquele acidente, quando ocorre fora do local de trabalho, fora do horário de trabalho, mas o empregado está sob autoridade da empresa e o empregado está executando atividades em favor da empresa e há um acidente, ali há um acidente de trabalho por equiparação. Por uma previsão legal expressa, trata-se de fazer adequação à tipicidade do fato ao tipo legal. Por isso, falarmos em erro e em judicando. Trata máxima venda. Bom, quais são os elementos de prova que permitem divisar essa conclusão? Inúmeros colhidos do depoimento pessoal da proprietária da empresa e colhidos das testemunhas que foram levadas aos autos pela reclamada. As testemunhas que ela própria levou aos autos. E eu peço vênia para fazer algumas referências. Perguntada-se a preparação da festa, sobre a organização da festa que foi no final de semana, confraternização de final de ano. Perguntada sobre isso. A testemunha confirmou que quem escolheu o local do evento, quem comprou os copos para o evento, quem comprou, encomendou canudinhos para o evento, tudo isso foi a reclamante. Porque, aliás, essa é a lógica ordinária do que faz uma secretária numa festividade de final de ano. No dia do evento, quando ela foi sair da piscina, estando ali confraternizando com os demais, ela caiu e quebrou a perna e por isso ficou acidentada e ficou mais de 30 dias afastada do trabalho. Daí o enquadramento como acidente de trabalho por equiparação. Mas notem bem, durante o evento, embora participante do mesmo, assim como os demais trabalhadores daquele núcleo, embora participante do evento, ela não se desligou da sua condição de uma das organizadoras e manutenedoras do evento. E existem várias provas confessadas, tanto pela testemunha quanto pela própria reclamada. Dou um exemplo. A reclamada. Para quem que houve a reclamação sobre o gás que não estava funcionando lá no dia do evento? Houve um contato com a reclamante, uma reclamação sobre não ter o gás. Ora, estando no evento, ela não deixou de se ativar no controle, na organização, no funcionamento das coisas. A testemunha perguntada sobre o problema de gás. Confirma. A testemunha. Na realidade, eu enviei uma mensagem para a reclamante. Na sequência, quem estava ali recebendo mensagem no grupo de WhatsApp para ir abrir o portão, também a reclamante. A testemunha confirma, aliás, a reclamada confirma, que a reclamante foi a primeira a chegar no evento. Que a postura de quem, estando participando do evento, também cuida da sua organização. A testemunha, o casal que estava lá fazendo o churrasco, preparando a comida, confirmou que, estando lá preparando tudo, recebeu da reclamante orientação para que mudasse a posição das mesas de lugar, para que reorganizasse a questão da posição das mesas na varanda. Então, sobejam provas de que a reclamante, na condição de secretária lá do Salão de Beleza, que organizou o evento até o momento que ele chegasse, e, após isso, também participante do evento, mas estando ali, cuidando para o seu funcionamento e melhor realização, ela não se desativou dessa condição durante todo o tempo. Portanto, o acidente de trabalho ocorrido nesse contexto, data máxima vênia, é para isso que existe o tipo legal do artigo 21, inciso 4 da lei 813. E aqui, vejam só, é importante frisar isso. Não se está pedindo responsabilização subjetiva da empregadora, dizendo que a empregadora tinha culpa pelo acidente. Até porque, é fato, a reclamante consumiu bebida, consumiu chope, como todos ali. Bebida essa, inclusive, fornecida pela empregadora. Não se está pedindo uma indenização do punho subjetivo. O que se está é pedindo um enquadramento legal objetivo desta condição, cujas condicionantes fáticas deixam mais do que é claro que ela se ativava em comemoração, mas também cuidando da organização do evento, no tipo do artigo 21, inciso 4, alíneas A e B da lei 8391, que busca alcançar justamente essas hipóteses, em que o trabalhador, mesmo estando fora do local de trabalho, fora do horário de trabalho, presta, ainda que espontaneamente, atividades em favor do empregador. seria diferente se se dissesse ou se a prova dos autos afirmasse que durante o evento a reclamante nada houvesse feito pela organização do mesmo. Mas não é o que a prova deixou claro. Não é. A prova deixou claro que ela cuidou de gás, cuidou de exposição de mesa, recebeu chope, recebeu, foi abrir portão. Portanto, o empadramento é, data mais faméria, inexcusável, nos parece. E aí, reconhecida a hipótese assistentária, declarada e reconhecida a hipótese assistentária, os consecutários lógicos são jurídicos. A nulidade da dispensa sem justa causa, a indenização da estabilidade do artigo 118 da lei 813, que objetivamente são os únicos pedidos. Ao demais, há um segundo requerimento em recurso que diz respeito a que seja denegada a gratuidade da justiça à reclamada. E aí, a prova, para tanto, é em conteste, porque as mídias sociais revelam que a reclamada ostenta viagens por todo o Brasil e por todo o mundo. E não é bom que se conceda a justiça gratuita numa condição como essa. Esses são os dois pedidos o subjeto desse recurso e que nós fazemos a vossa excelência essa ostentação. Muito obrigado.